Oi, good morning, hello meninos, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem, na aula de hoje nós vamos ver checklist, tá certo? Tchana, o que é check list? A apresentação moral, nada mais do que isso, tá certo? É o nosso gênero textual, é o que nós vamos trabalhar, como é que eu vou me apresentar? O que é uma apresentação moral? É tudo aquilo que eu estudo para mim falar, eu tenho que ter segurança, né? E nós vamos ver a nossa atividade de hoje, tá certo? Página 13, ela vai ter um textozinho justamente, vamos lá, sobre uma lista de verificação para o ensino médio de uma apresentação, tá certo? Bem simples. Tchana, já no ensino médio, pessoal, vocês estão no ano, no ano, como eu expliquei na aula passada. Tudo é diferente, tudo é novo, tá certo? Vocês vão ter que amadurecer, o inglês também é do mesmo jeito. Vocês já vão começar a se adaptar, como o inglês já nos pede, vocês vão ter bastante apresentações. E para eu fazer isso, Tchana, a gente está feliz. O que eu tenho que fazer? Vamos lá. Primeira coisa, eu vou explicar para vocês a atividade. Vocês vão ver a atividade lá na plataforma, página 13, a Tchana já colocou lá, tá certo? A Tchana não vai traduzir o texto agora? Não, quem vai traduzir o texto é vocês. Eu vou dar só os tópicos que vão estar no texto. Primeiro, eu tenho que ter uma apresentação oral, bem simples. Eu tenho que saber o que eu estou fazendo. Para mim estar aqui, eu fui ler o texto, eu fui preparar, eu fui discutir o meu tempo. O que eu vou falar nesse tempo que eu vou estar aqui com vocês? Eu estou me apresentando oralmente. Eu que poderia chegar aqui, peraí, deixa eu ver, toda descabelada, eu poderia chegar aqui com uma roupa suja, eu poderia estar certo, pessoal? Não, né? Então, para uma apresentação oral, a minha postura, ela tem que estar correta. O meu tom de voz, eu tenho que ter coerência e coesão, eu tenho que saber o que eu estou falando para vocês. Ou seja, antes de você se apresentar, você tem que estudar um pouquinho, você tem que ter esse conhecimento. Então, o primeiro tópico é isso, é antes de uma simples apresentação. Até mesmo, se você vai se apresentar na igreja, você vai logo estudar como é que eu vou dizer. Então, isso é você se preparar, se organizar, se planejar. Então, o checklist nada mais é do que isso. Está certo? É você ter algumas preparações antes, é como se fosse uma lista do que você vai fazer para se apresentar. Está certo? Então, assim, primeiro tópico, a preparação que eu já falei, né? Como você deve se preparar. Segundo, né? O que pode ajudar na minha preparação? Ah, tia Zábia, eu não sei o que pode me ajudar, mas eu vi que a segunda vez preparou, organizou aqui, então, eu já deixei o meu material organizado, né? O que eu ia usar, eu já deixei pronto. Então, você tem que se organizar em primeiro lugar, se preparar. Colocar, tá bom? O que, tia Nath, você tem que colocar? Eu tenho que organizar o meu material necessário. Ponto 3, a minha postura, está certo? Eu não posso chegar para dar aula, como eu já falei, uma roupa suja, de qualquer jeito. Eu tenho que ter o quê? Já pensou? João, vem cá! Aí o João veio, né? A postura na apresentação do grupo. Lembra que a gente fazia em sala de aula, a Tionada questionava muito a sua postura, o jeito de ser? Então, até isso, a gente tem que ter cuidado. Não é que encostar, não ficar com a mão no bolso, não relaxar os ombros, ou estar com brincadeira, você está se apresentando. Então, se eu vou me apresentar, né? Foi, boa tarde, ó. Sentar, olhando no colégio, então, isso é postura. Ponto 4, nós vamos ver a apresentação verbal. A Tionada explicou no slide da aula passada, o que é verbal e o que é não verbal. Tionada, eu posso trabalhar na minha apresentação o slide? Pode. Pode ser só figuras? Também é o quê? Não verbal. Eu vou ter duas, dois pontos, dois tipos de vídeo. Verbal e não verbal, duas linguagens. Então, assim, esse é todo o meu texto. Tionada, por que que hoje nós estamos vendo dessa maneira? O texto, pessoal, é tudo isso que a gente está explicando para vocês. A Tionada vai traduzir, senão vocês irão traduzir, e vai ter uma questão só, que é a questão 3, certo? Ela vai estar explicando, tá certo? É o quê, Tionada? É uma interpretação do texto. Você vai responder A, B e C. Certo? Se tiverem dúvidas, é só me chamar. Tá bom? Beijos. Até a próxima aula.